Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo com esse transmog horrível da porra, caralho velho Ficou feio no Taurin, não sei se em outra raça fica mais bonito, mas no Taurin, assim ó, o transmog fica feio, mas assim fica mais legalzinho porque o chifre é meio coloridinho né Aí tem a Sarmona bolada, aí dá uma melhorada, mas de frente meu amigo do céu, beleza? Mas, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, obrigado, você que é apoiador aqui do canal, tamo junto demais, você sabe que esse apoio de vocês é muito foda E queria falar pra vocês aí que tem uma rapaziada, tanto no Discord, quanto no canal, nos comentários, o cara fica Huli seus addons, deixa eu ver seus addons, quais são os addons que você usa, pelo amor de Deus, eu preciso copiar tudo que você faz Deixa seus addons aí, Huli, uuuu Aí eu vim fazer o vídeo de addons pra vocês, mas é um vídeo simples, tá, porque eu quero que vocês entendam que esse vídeo aqui é pra vocês seguirem como referência Tá, pode ter alguma coisa aqui que vocês achem legal, pode ter alguma coisa que vocês, ah, não interessa pra mim, não precisa copiar tudo, né Copia, mas não faz igual, é aquela, aquela, aquele ditado E aí os cara faz uns bagulho tudo esquisito Mas, mano, cara, não tem segredo, mano, eu costumo falar muito pro pessoal lá do Discord, quando a gente tá em calma, os cara perguntam Primeiro, vamos tocar num ponto aqui que é muito importante Não tô com o Elvui, mas o perfil dele tá no Discord Usei o Elvui por alguns dias aí, os últimos vídeos do canal foram com o Elvui, tava bonitinho Só que eu tava tendo uns travamentos, e aí eu queria descobrir se o travamento no jogo era questão do Elvui, era questão da internet, e o que que era E realmente deu uma melhorada, depois que eu tirei Mas não dá pra dizer 100% que é isso, eu acho que alguns lags que eu tava tendo era questão gráfica e outros lags questão de internet E como vocês sabem, meu PC também não é aquele PCzinho tão humilde assim pra poder rodar World of Warcraft, né Eu tenho uma RTX 2060 Super, 32 de memória RAM, tenho uma placa-mãe MSGaming X570 Tenho o processador Ryzen 5 3600X Então, é um PCzinho que teria que rodar tranquilamente, então qualquer travamento eu já fico bolado, né Quando eu ia tá hard, sacrado, já dá aquelas lagadas, eu fico, meu Deus do céu, por que que tá lagando tudo isso? Mas é porque lá realmente é pesado mesmo, um monte de magia, um monte de player, um monte de doideira E beleza, então vamos ao que interessa, manos, e o que interessa é o seguinte Vamos lá, não macro não, doido Addons Astral Keys, eu vou na ordem aqui, tá, nos que estão instaladas assim Que é mais fácil de eu ir falando Os que forem apressados aí, já quiser olhar a lista e já pegar também, fiquem à vontade Se quiser só copiar os addons aqui também e passar pro próximo vídeo Fiquem de boas Não tem nada aqui que seja espetacular, Homem-Aranha, que vai lançar logo logo Mas, vamos lá, Astral Keys, mano Isso aqui, eu vou falar com quem que eu aprendi o usado também Porque nada que eu trago aqui pra vocês é da minha cabeça Se for da minha cabeça eu vou falar também que foi eu que descobri Mas se por acaso não for, eu vou falar Esse aqui foi o Dinei, tá, estávamos em cal, Dinei mandou a boa Astral Keys Eu sei dizer que eu tô longe do meu baú lá do... coisa, né Eu consigo ver aqui quais são os afixos da semana, né Os afixos aqui que tá rolando Os afixos da semana que vem Fortificada, Estiliaçante e Vulcânica E os afixos da semana que vem, se vê o que vem Consigo ver E o mais legal é que eu consigo ver meu baú O que eu tenho no baú Eu tenho uma pedra 5 com esse boneco aqui E tenho o... 6 chefes do Sacrário mortos, né Eu posso ir lá matar mais um E pegar o... Nossa, eu matei 8, velho Faltou 1 Se eu tivesse matado o Keltuzad, teria pegado isso aqui Pra poder ver o seu baú Se tá beleza, se não tá, se o seu baú de PVP contou, se não Então, Astral Keys é um ótimo addon aí Não pesa tranquilidade Não zoa muito o desempenho do seu PC Você que tem um PC mais fraco, pode ficar tranquilo, tá Ahn... Bug Grabber Eu instalei o Bug Grabber e o Bug Sec Que foi um cara... Agora que eu não vou lembrar Mas foi um cara que deixou nos comentários pra mim Quando eu tava tendo aqueles erros de lua Né, porque toda hora Sabe quando você tá fazendo alguma coisa Aparece erro de lua Tananã E ele fala qual addon que tá dando pau E isso, carai Então, Bug Grabber e Bug Sec São os addons que fazem isso Eu acho que se a gente vier aqui Procurar eles Eles tão em algum lugar aqui Você... Tão quieto Não, não... Não, não... Tem algum lugar que eles falam Você não tem nenhum erro de interface Ele fala isso pra você Mas agora eu não sei onde que é não Sei que eu vi uma vez Mas é isso Stalem e fiquem livres de erros de lua, tá É... Chat Loot Icons Quando eu pego loot Nada mais, nada menos do que... Agora não vai ter, né, mano Mas eu vou descer aqui Eu vou matar um bicho pra poder mostrar pra vocês Calma aí Calma aí Aqui é tudo exemplificado Ok Vamos ver se vai... Já vou deixar na aba loot aqui Vou matar o bichinho Vamos ver se vai... Vou dropar alguma coisa pra poder pegar Olha lá, ó Tá vendo? Embaixo da minha câmera aqui, ó Nada mais é do que aparecer o nome Mais o ícone aqui no chat Do coisa que você pegou É muito útil, velho É muito útil, tá ligado? Que você vê o negocinho aqui Você vê a bordinha Se for roxo, se não for Eu achei espetacular, velho Muito bom esse addon mesmo Eu tava procurando ele Porque eu... Por causa de ficar farmando couro Além de ver a corzinha aqui Se eu dropei o peleco aleijado pesado Eu ainda vejo o ícone dele Pra poder dar um... Um relps, tá? Addons Chat loot icons Covenant Mission Helper Nossa, ainda bem Ainda bem que eu tô aqui, mano Ainda bem que eu estou em Ardena Covenant Mission Helper E tem um outro addon também Que junta junto com ele Junta junto com ele É ótimo, né? Tem que ficar dando voltas em círculo aqui Pra poder descobrir onde que tá a mesa, mano Aqui É o Covenant Mission Helper E esse aqui, ó Covenant Mission Helper E agora pra achar o menino Venturi Plan Venturi Plan E Covenant Mission Helper Eu instalei os dois E a minha mesa ficou assim Tá vendo, ó? Fica totalmente diferente, mano O que que acontece? Eu vou completar aqui Completei, ó Já clica ali Já completa tudo Eu não preciso ficar vendo historinha Aí eu quero fazer uma nova missão Beleza? Isso aqui é ótimo Porque aí você vem aqui, ó Aí você seleciona os bichos que você quer pôr E ele já dá aqui pra você Se você vai vencer ou não Com esses bonecos que você colocou Aí eu já envio Aí eu pego o outro aqui, por exemplo Esse aqui do level 24 Vou colocar meus bonecos 38 Ó Aqui tá um caso que, por exemplo Eu perderia nessa posição Aí se eu clicar aqui em Organizar pelo HP Eu ainda perderia Organizar pelo HP mínimo Ainda perderia Então eu tenho que fazer umas Modificações aqui Eu acho que vai De todo jeito Daria ruim, viu? Aí você vai fazendo teste E vai tentando organizar Mas eu acho que eu botei Meus bonecos mais fortes Ali na outra Vamos pegar Reputação Aí, ó Só com esses aqui Já dá pra pegar uma vitória E é batata, mano Isso aqui você colocou Olha lá, ó Vitória Dá um Enviar grupos Esse aqui também Aí você Deu em Atribuir Dale Reputação aqui também Pá Deu em no último Nice Enviamos Então Venture Plan E Mission Helper Deixa eu ver aqui Como é que chama mesmo Alguma coisa é Mission Helper, né? Addons Covenant Mission Helper E Venture Plan São dois The Tales Que é o É a variante do Recount, né? Que a gente utilizava muito Recount, Escada The Tales é o que a galera Mais usa hoje em dia, viu? Mano, todo mundo que tá lá No Discord, o pessoal Só usa The Tales É tranquilo de configurar Não tem estresse Se você quer criar uma nova janela Você vem aqui É... Criar janela, né? Depois que você cria uma nova janela Você pode vir aqui Selecionar o que você quer colocar nela Você quer ver sobrecura Você quer ver fogo amigo A parte Então É muito completo esse addon aqui E pra Mítica Mais E Raid É muito interessante utilizar Pra você poder Controlar algumas coisas Ah... The Tales Aí vem um monte do The Tales Beleza Gator Mate Gator Mate 2 Gator Mate Data E com Hand Notes Né, mano Hand Notes Shadow Lens Esse aqui são addons Que ajudam a gente No... No mapa Basicamente Tá vendo? Eu não sei qual deles Que me dá essa estrelinha aqui Eu acho que... Eu não sei se é o Hand Notes Ou o Gator Mate Cara, agora eu não sei Mas são addons que mostram Recursos em mapa Então É... Instalem esses dois Que vocês vão ver que da hora Por exemplo Quando eu tô... Ah... É que... Deixa eu ir lá pra corte, mano Pra poder Exemplificar pra vocês Essa parada da estrelinha ali Que vocês vão ver Que fera Que é esse addon, mano Quando eu tô... Quando eu tô... Andando pelo mapa E eu aperto o mapa pra abrir Fica aquela estrelinha Fica vermelha Quer dizer que aquele elite Spawnou E ele tá lá E a galera tá Moendo ele Moendo, 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 moendo Então você tem que correr pra lá E matar ele logo Mais rápido possível Peraí que eu vou... Peraí que eu tô indo pra lá, mano Pegar o teleporte ali Já era Enquanto isso Estamos com 546k de gold O couro deu uma caída boa Muito obrigado a todos aqueles Que deram um undercut aí De mais de 10, 15 golds No couro da Action House Tamo junto E... Tá meio tenso de farmar couro Tá ligado? Eu tô fazendo bastante raid Na expectativa de dropar um BOE Vai que cai um BOE De 200k pra cima A gente vende E se aproxima mais ainda Da... Da meta de um milhão Mas tá... Ontem eu farmei um morinho Eu fiz 30k em uma hora Ainda tá... Ainda tá aceitável Nossa, não é que não, velho Ainda tá aceitável O farm de couro Mas tá uma merda Já poderia tá melhor Tá ligado? Ao invés... Por exemplo Em vez de eu vender por 28k Um... O pelego calejado pesado Eu tô vendendo por 21 Manja Então eu tô perdendo 7k de gold aí Por conta dos valores Da Action House Mas... Cachorro latindo Desculpa, guys Não tem como eu controlar isso Peço perdão Não sei se vocês estão ouvindo Minha cachorrinha Ela é meio doida Do nada Ela não pode ouvir um barulho Que já começa Mas é... Ó, vamos aqui em corte Pra vocês verem O funcionamento do negócio Outra dica pra vocês Sempre faça a missão Diária desse cara aqui, mano Às vezes é esse cara Às vezes é esse, eu acho Pra poder pegar os cristais de corte Vale 1k de gold cada um 900 é 1k Varia nessa forma aí Tá vendo? As estrelinhas Aqui é mais legal de fazer isso Principalmente quando você tem Aquela missão aqui, ó Esforços do Cacereiro Frustrados Cada mob Cada elite que você mata Ele dá 5% dessa missão aqui Então aí já ajuda Aí você vai fazendo as diárias Também ajuda a contar pra caramba E você mata isso aqui rapidão E aí quando você termina isso aqui Você ganha 5 cristais de corte E esses 5 cristais Nossa, uma travada E esses 5 cristais Eles dão... Aí você vende, né? Ou você guarda Dependendo da sua mentalidade aí Pra poder fazer gold Guarda e fica rico No joguinho Com cristal de corte Mas faça isso com seus autos tudo Pra poder ficar bom Beleza? Acho que agora não vai Ficar nenhum vermelho, mano Infelizmente 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 Sacanagem, véi E aí uma coisa que você pode fazer Complementando isso aí Não sei se vocês sabem Quando você aperta shift M Aparece o minimapa, certo? E esse minimapa aqui Você consegue Alterar a opacidade dele Consegue deixar ele mais forte assim Você consegue Mostrar entre grandes equipes Travar Aí você pode mudar ele aqui, ó E colocar onde você quiser Se eu quisesse colocar o minimapa aqui Entre os meus alvos de foco E as coisas, ó Vou travar o minimapa aqui E, mano Já era Eu não preciso ficar abrindo o mapa Pra poder ver quais elites Estão spawnando, velho Isso aqui é sensacional Deixa eu pegar a minha montaria Do gatinho, né, velho Porque é sempre bom Olha lá Spawnou um elite Spawnou dois Meu Deus do céu Vamos ali Tá vendo, ó Apareceu Eu sei que tem uma aqui na frente Sei que tem outra aqui, ó V-raim E essa outra mina aqui Esse aqui é muito foda Porque esse aqui Ele dropa montaria, velho E a gente vai ter que fazer ele Nesse vídeo aqui Enquanto a gente fala de hados Pelo amor de Deus Só que tem que esperar ele estacar, ó Tá vendo que ele estaca uns bichinhos? Tem que esperar ele estacar 40 E aí ele fica um bichão gigantesco E aí a gente mata ele E, olha Ficou perfeito o minimapa aqui, mano Meu Deus, cara É ruim que eu não vejo o cast bar, né Mas é só quando eu for fazer farm também Aí eu coloco ele aqui, né Lembrando que nessa listagem aqui Não vão ter hados como Eu desinstalei alguns hados Que eu achei que poderia estar pesando Que é o farm HUD Que fica um círculo aqui pra você O minimapa passa a ficar um minimapa gigantesco aqui na tela O roots Que é um que faz as linhas Os traçados também Pra você poder fazer os farms de minérios Então, pra você que gosta de farmar É, roots Farm HUD O que mais? Aí entra o Gater Mate E esse outro addon Que eu falei aqui pra vocês também Com relação ao farm, né, mano O que eu tô fazendo? Addons É o Gater Mate e o Handnotes Beleza? Ahn Lute Appraiser, mano É bom matar esse vídeo aqui Que eu já vou conseguir mostrar pra vocês O Lute Appraiser Ó Você tem que abrir ele Esse Lute Appraiser aqui Você precisa ter o TSM instalado E esse vídeo aqui Não é um vídeo específico De como instalar TSM É um vídeo De addons em geral, tá? É, eu ainda não manjo muito Do TSM Então eu vou deixar Essa tarefa pra casa Pra vocês aí Poderem Descobrir como é que instala Como é que arruma o servidor As coisinhas dele E aí Como Brinde Vai ter O Lute Appraiser Que é o que você vai saquear Principalmente pra fazer A farm de couro, mano Por que que acontece? O Nossa senhora Minha Siri tá doida O TSM Ele É igual Pra você que não quer Instalar o TSM E acha muito complicado Mas eu recomendo Fortemente que instale Porque depois que você aprende Algumas coisinhas dele Fica bem legal É Ele Atualiza os valores Da Action House Por servidor Ele fala se o item Que você dropou Tem grande chance Ou pouca chance De vender Ele te fala Se você tomou Undercut Ele te possibilita Fazer algumas macros Pra você poder sacar O item do correio Automaticamente Ele Mano O TSM Ele permite você Criar grupos De vendas Tá? Isso eu não consigo mexer ainda não Que eu não parei Pra estudar o addon Tanto assim Mas ele te permite Fazer inúmeras coisas Mano Que com a interface Do WoW Sozinho Você não consegue Então Recomendo Fortemente Que vocês Oh Mada Ok Dropou um trem aqui Mano Ombreira Deixa eu ver Que isso é bonita Que isso é bonita É mais ou menos né Mais ou menos né Mas pode ser que encaixe Em algum transmog Mano E aí o que acontece Ele me deu aqui O valor do item Se eu passar o mouse Na ombreira 150 gold E aí ele me dá aqui 150 gold Tudo que eu saqueei E ele faz um somatório aqui Aí a galera Que acompanha minhas lives Viu Que ele vai somando aqui Aí quando por exemplo Dá uma hora Uma hora Farmei 30k de gold E Tá ligado Quantos pratinhos Que eu lutei Usi Quantidade de couro Que eu lutei Então ele Dá essas informações Pra gente aqui Ó Os caras já mataram O outro NPC Que tava ali em cima Beleza A título de curiosidade Mano Se você não instalar o Elvui Não pegar o Elvui Que tá lá no Discord Você pode instalar o Bagnum Pra poder Arrumar essa bag Aqui Só que eu tô tentando Jogar com ela Desse jeito Porque Eu quero fazer um esquema De deixar uma bag assim Só com Recompensa dos Guardiões Tá ligado Dos Guardiões Não Esse aqui é item de emissário Eu quero encher Eu quero encher a bag E aí chegar um dia E abrir todas essas bags Com todos os meus outs Com vocês Pra poder ver Quanto de gold Só isso aqui Vai dar pra nós Porque esse aqui Ainda tá com um pouquinho Mais o xamã Eu acho que já tá Com umas 5 ou 6 Então eu tô Conseguindo Juntar Os bagulhos dos emissários Pra poder abrir junto com vocês Vamos usar esse aqui Só pra pegar o Transmog Foi bom Pegamos uma aparência De transmog ali Safizada Ensinamos como é que usa O minimapa Deixa eu ver se tem mais Algum outro addon aqui Endnotes Loot Appraiser Minimap Button Bag É o que vai fazer isso aqui Pum Em vez de ficar aquele 800 botão aqui Que você fica perdido Você vem Clica aqui E usa o addon Que você quer Tá Eu tava usando um outro addon Também aqui Que Pra poder tirar foto E é um addon Que faz com que Apareça o A janela Grandona do boneco Quando você vai Visualizar Transmog Você consegue arrastar Ela pra onde você quiser É o Narcissus Narcissus Não tá instalado Eu desinstalei Porque eu achei Que poderia ser ele Que tava travando Mas o que faz isso É o Narcissus Vamos lá Lute a praia Minimap Omni CD Esse aqui Nada mais Nada menos Do que é Você Sabe quando você Entra numa dungeon Aí aparece O grupo aqui Na galera Na frente Quando você entra Dentro da dungeon Fora da dungeon Não aparece Mas a partir do momento Que você entra Dentro da dungeon Tá todo mundo perto Vai aparecer o CD Por exemplo Você pode configurar Mas vai aparecer o CD De cura De defensivo Geralmente é padrão De defensivo Mas você pode ver Os de burst também Então é aqui É uns quadradinhos Que fica do lado Se você assistir Um vídeo antigo meu O vídeo de Ontem Não De sexta-feira Eu acho que tem Uma dungeon Que eu fiz Que mostra isso aí Então Omni CD Nada mais é Do que você Poder ver Os recursos Dos seus companheiros Beleza Esse eu não vou mostrar Agora não Porque eu teria Que entrar numa dungeon E mó rolê Pão O famoso Pão É o que fala Pra gente Se a gente Tá com Tá vendo isso aqui Na bag É o que dá Essa setinha verde No item Ele fala Se é upgrade Ou não Obviamente é upgrade Porque o item É 226 Ele releva muito A questão de item level Mas as vezes Ele Presta atenção Porque as vezes Ele foca no status Que não é o status Do seu personagem Recomendo sempre Vocês entrarem Nos sites É Ou head O que mais Tem É Mythic dungeon Não sei Cara Esqueci o nome Do zado Tem um site Que eu sei Que é pra Raid E tem um site Que eu sei Que é pra Mythic plus Se eu lembrar Eu deixo aqui Nos comentários Na descrição Do vídeo Pra vocês Esses sites Pra vocês Acompanharem Se alguém souber Também Já manda nos comentários Que é bom Que eu já fixo Comentário E já fica tranquilo Mas Fica sempre atento Em questão do status Priority Do seu personagem Se você digitar Status Priority Xamã Status Priority Druida Aí o 9.1.5 Ele vai dar do patch Pra você Quais são os status Priority Que tá valendo Mais a pena Pra sua classe E aí Por exemplo Esse addon Aqui serve Pra referência Então você Consegue ter uma noção De quanto de melhoria Seu boneco vai ter Né E ele deixa Verdinho ali O que tá melhorando Perfeito Pão É um addon Muito bom Velho Eu recomendo Sinceramente Pra vocês Que é foda Plater name plates Que é o addon Que eu já vou deixar claro Aqui Que ele está O perfil dele Está lá No Discord Basicamente Manos Se você Ó Vou ensinar pra vocês Aqui como é que faz Pra importar o perfil Que tá lá no Discord Você vai dar um Barra plater Né Barra plater Aí você vai vir aqui Em módulos Aí aqui New mod Você vai vir aqui Import mod Aí você vai colar aqui Dá ok Salvar A partir do momento Vai tá salvo O perfil Tá Só não vai tá salvo A barra desse estilinho Aqui Vai aparecer diferente O que você vai fazer Você vai vir em plater De novo Vai vir no Configurações gerais E vai vir aqui ó E vai pôr clean Bota clean Eu gosto de clean Clean é melhor Do que aquelas texturas Que fica meio ovalado Né Não acho da hora não Acho clean mais bonito E aí mano Você já importou Certinho Única diferença Do Ó Você pode colocar Isso aqui também Que isso aqui Eu achei interessante Colocar Você vem aqui Em módulos Tem alguns Que já são prontos Você consegue ver Combo points Do 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 rogue Tá ligado Tem uns que já estão Pré Pré instalados Pré Já vem Já vem com o play Tem isso aqui Aí eu coloquei Esses três Custom bar Color Que eu ainda não vi Diferença E esse Players targeting A A target Por exemplo Se eu der o target Nele aqui E começar a bater Não tá aparecendo Será que é porque Um bicho Ele aparece um Numerozinho Aqui do lado Eu acho que É só em dungeon Ou em grupo Tem que estar em grupo Sei lá Ele aparece um Numerozinho aqui do lado De quantas pessoas Estão batendo nesse bicho Eu acho que uma pessoa Não tá mostrando Porque é meio óbvio né Que é uma pessoa Que tá batendo Mas ok Ok Tá Então eu deixei ativado isso E o play A única diferença Nossa A única diferença Se você entrar em dungeon Os mobs Desse perfil né Os mobs Que forem mais complicados A barra dele Vai ficar Verdinho claro Então você tem que saber Que aquele mob ali Você tem que matar ele rápido Ou você tem que interromper ele rápido Então beleza Esse perfil é muito bom Se eu não me engano Foi o de Ney Que me passou também Muito obrigado De Ney Pelas forças aí Que você tem Dado pra nós Addons Plater Aí depois do Plater A gente tem O Rider I.O. Né Porque o Rider I.O. É meio que obrigatório Hoje em dia ele tem No jogo Você vê aqui em Shift P Não I Aperta aí Aí você vê aqui Mythic Plus Ele já dá o seu O seu Rider I.O. Aqui né Antigamente Antes de eu ter parado De jogar Era diferente O Rider I.O. Agora você tem que fazer Fortificada E Tirânica Pra poder pegar O KSM Que é você pegar Pelo menos 2K De Rider I.O. Qual que é a diferença De você tá com O Rider I.O. Instalado E o Rider I.O. Do U.O. Rider I.O. Do U.O. É isso aqui Agora o Por exemplo Eu vou passar o mouse Em cima desse cara aqui Ó Cliquei Não mostrou não Johnny Protetor Olha lá Tá vendo Ele tá de protetor O Rider I.O. Dele 420 de tanque A mais forte que ele fez Foi uma Chaga 2 Que ele É a O.E.A. Dessa semana Né Então você põe o mouse Em cima do cara Você consegue ver a pedra dele Se o cara é muito forte Se o cara é fraco E isso serve também Se você clicar no cara da PT Então Vale a pena vocês terem O Rider I.O. Instalados Chique Ahn Scrap É o addon Que se você vender Por exemplo Quando você abre a bag E tem uns itens Que eles são tipo Uns itens que com goldzinho Né Uns itens cinza Aí toda vez que você abrir O negócio Olha lá Ele vendeu Tá vendo Reparou Ah não Reparou o meu equipamento Mas ele vende os itens Que tão roxinho Aqui ó Vamos ver se vai aparecer algum Peixe não Peixe não É pra você poder vender rápido Toda vez que você abre a bag Não tem perigo dele vender itens Mais complicados Tá Isso aqui é muito bom Vale a pena a instalação Ahn Scrap mercante Scrap options Aqui vem tudo junto Titan panel Eu só instalo Eu não configuro nada Porque eu deixo Eu clico aqui ó Pra ele Geralmente ele fica assim né Pra ficar aparecendo Eu clico aqui Pra ele ocultar E aí eu deixo ali Isso aqui Eu só uso Exclusivamente Pra saber quanto de gold Tem em cada personagem meu Você pode ver as suas bolsas Se elas tão muito cheias Você pode ver a durabilidade Dos seus itens Acho que tem mais opções Que você pode colocar também Na interface Caraca véi Bateu um sono No meio do vídeo Bateu um sono Cara Tô dormindo mal Galera tá foda Muito quente Desculpa Beleza Só pra isso que eu uso Titan panel Pra poder gerenciar Eu acredito que O Elvui mano Ele gerencia melhor Isso aí Tá Pode ser Que gerencie melhor Mas Todavia Contudo Entretanto Ó os elite Aparecendo aqui Nossa Aquele elite Dropa montaria Ele dropa montaria Vamos ver se a gente consegue Dropar essa montaria Dos dois Dropa montaria Você põe o mouse em cima Você descobre que ele Dropa montaria Isso aqui É o Tum 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 Eu vou mostrar pra vocês Tum Tum Cat's Tour É exatamente isso Que a gente vai falar agora Tum Cat's Tour Se você coloca o mouse em cima Você consegue ver Que o elite dropa E você Se você vier aqui Também apertar o mapa Tem uma aba extra Aqui ó Geralmente são essas duas Que você vê Do seu progresso de missão Aqui parece uma Pontos de interesse Que aí você vai passando O mouse em cima Você vai vendo O que que dropa o que Esse elite aqui Ele droparia Aquela montaria Bonitona Tá ligado Esse aqui dropa outra mount Não sei o que Tá vendo Você consegue ter uma noção Cara esse Adam aqui É absurdo de excelente Pra poder fazer esse conteúdo Pra fazer Caçada de montarias Essas coisas Você pode ir nos mapas E aí você consegue ver Quais elites dropam o que É bem maneiro mesmo É bem maneiro Vale a pena Ahn Tum Cat's Tour Venture Plane Já falei Wiki Auras Mano Wiki Auras Ó O TSM eu já falei Pra vocês instalarem Que o TSM É pra você verificar Places de action round Como a gente falou Reta binder É pra você poder É em pvp Sabe quando você vai enfrentar Um warlock E o warlock tem 800 mil patch Então Você aperta Alt tab Você aperta alt tab Não Você aperta tab E o seu O seu Target vai direto No warlock Ele não vai passar Pelos pets dele Mano Isso é muito fera Tem como você configurar Isso também na interface Do WoW Só que se você configurar Na interface do WoW Toda vez que você apertar Tab Vai bugar Na verdade Você tira do tab Tira da opção tab Pra você trocar De inimigo normal E coloca numa outra opção Lá Que é pra você poder Pular É Da target Só em players E aí Acaba que buga Quando você vai fazer Missões Alguma coisa assim Dentro do De mapa Isso aqui que eu tô fazendo Mesmo Se tivesse algum outro bicho Eu ia dar tab E já ia bugar Então Eu recomendo muito Retabinder Melhor do que a configuração Da própria interface Da Blizzard Beleza Só terminar de matar Esse bicho aqui Mano Porque vai que vem A montaria Né velho Vai A gente tá aqui De boberola Tamo aqui fazendo Contente Contente creators E olha Na área 52 Manos Olha que da hora Tipo Não precisei entrar Em grupo nenhum Pra poder matar Isso aqui Os caras ficam aqui Só pra caçar Elite Os caras estão fazendo Missão Você vai ver que vai contar 5% aqui Quando eu terminar De matar esse monstro Esse monstro Boom 5% Beleza Montaria Não Vai lá Aí vem aqui o addon Que eu falei pra vocês Que mostra o lootzinho Mostra as coisas Certinho É isso Mais um addon Vamos lá Já que eu volto naqueles ali Retabinder Speed auto loot Vocês viram que quando eu abri o loot ali Ele não mostrou na tela Aquela bagzinha Isso aí é outra técnica de farm Que a gente usa Que os itens já vem direto Pra bag Deixa eu demonstrar Tá vendo aqui o itemzinho com gold Vou demonstrar o scrap Pra vocês Abri ele já vendeu Tá ligado Esse é o scrap Aí o speed auto loot Quando eu pego o loot dos bichos Ele não aparece a janelinha Então isso aí me permite esfolar Muito mais rápido Porque ele não fica aparecendo toda hora E eu tenho que esperar aquela janelinha fechar Tá Fica a dica Do speed auto loot Speed auto loot Deadly boss mods Padrão pra você poder fazer Conteúdo Mítica Ride Né Isso aí pra ele poder avisar As mecânicas pra vocês Mas também tem uma aura Que ajuda muito nisso aí Que mostra quando que o boss vai castar as habilidades Se você olhar a aura aqui Você fica mais ligeiro Tá Vou mostrar a aura também pra vocês Mas antes vamos falar desse último aqui Que é o Deja character stats Que é esse que mostra Mais específico aqui Ó Os status do meu personagem Né Ele mostra aqui O item level equipado O item level que poderia tá Mostra Mostra o Como é que estão As coisas aqui Né Ele só não tá mostrando Os meus engastes Alguma coisa Eu acho que é porque não tem engaste também Né Deve ser por isso Mas era pra ele mostrar encantamento também Né Não sei Por que ele não tá mostrando Mas é o que Que você consegue ver melhor Os status Do seu boneco Vamos lá Adams E aí eu deixei por último Pra falar pra vocês aqui O O Wikiauras mano Porque o Wikiauras ele é um addon Que você coloca addons dentro dele Não sei se vocês já tiveram a noção Tem muita gente que tá chegando no U agora E Precisa saber disso Se eu aditar aqui Barra WA Que é o Wikiauras Ele abre essa interface Aí ó Tá vendo isso aqui ó Isso aqui é uma aura Isso aqui é uma aura Que é como se fosse um addon Que você instala através do Wikiauras Se eu Fechar aqui ó Tá vendo o meu mouse Fazendo esse Esse traçante aqui ó Que eu coloquei pra poder não perder Além de ser bonito pra caralho velho Esse Esse negocinho aqui Eu gostei demais dessa aura velho Putz Eu acho mais bonito que aquela Que fica um circulozinho no mouse Essa aqui é Nossa É um Nossa Que coisa linda mano É bonito É frufru Eu gosto de frufru Aí é Você vai colocando aura Você consegue colocar aura Pra você poder ver os interrupts da galera Tem um site mano Deixa eu entrar aqui Vou mostrar pra vocês Wago.io Wago.io Olha lá ó Se você entrar aqui no Wago.io E vir aqui em World of Warcraft Wikiauras Você consegue ver aqui Todas as Wikiauras Que você vai baixar Tá Se você quiser Wikiauras específicas Pra crafting Pra equipamento Pra mecânica de combate Consumível Aqui consumível Até que tem uma Que eu preciso ter ó Lux to Spotion Buffs Buffs Flags Runas Food Weapons And Armors For Shadowlands Isso aqui Ele mostra Ele vai mostrar os buffs Que eu tenho que dar Antes de fazer os bagulhos Antes de fazer pedra Então como é que faz pra importar Você vai vir aqui Copia a string Volta lá no jogo Ah vi uma aura que eu gostei né Beleza Aí você vem aqui no jogo E Aí você dá o barra WA Você vai vir aqui Importar a aura Ctrl V Import group Aí você minimiza aqui Pra você poder ver Como é que tá o esquema Nossa Mas tá lá em cima Putz Fudeu Como é que eu Aí Consegui Tá vendo ó Esse aqui são os Buffs Debuffs E os coiseiras de Shadowlands Eu poderia deixar aqui em cima E eu acredito Que tem alguma maneira Que eu possa diminuir Isso aqui Pelo amor de Deus Aqui ó Widget 42 Altura Tooltip Mouse over Show cooldown Não Tira o cooldown Show border Aí tem que fuçar Velho Essa aqui eu nunca instalei Então eu não sei Como é que é o esquema Não Bagulho de teste Adicional teste Group Limit Show border Offset Aí ó Ah não Esse aqui eu acho que é pra Posicionamento né Group scale Aqui ó Pum Beleza Eu acho que assim tá legal Aí eu minimizo Vem aqui Eu ainda posso diminuir um pouquinho mais Deixar tudo configuradinho É lógico Não vai ficar todas aqui né Ligado Vai ficar só as que você utiliza no seu personagem Aí isso aí você vai vendo Vou aqui no group scale de novo Vou diminuir um pouquinho Até ficar do tamanho que eu queira Pra eu poder combinar Aqui ó Dá pra aumentar um pouquinho mais Pum Aí ó Se eu tivesse com todos Ficaria ali Aí beleza É uma aura Aí eu venho Ahn Tá tudo certo Ela tá visível E aí Olhem essas auras que eu tenho aqui Mano Essas aqui são muito boas Interrupt tracker Pra você poder ver Quem que deu o interrupt Nos bichos né Advanced focus bar Alerter Eu não sei o que que é esse aqui mano Advanced focus bar De progresso Original focus bar Eu acho que muda a barra de focus Só Eu não Realmente eu não lembro Porque eu instalei isso aqui Eu acho que eu nunca prestei atenção depois Mas muda a barra de coisa Esse aqui Ride Ability timeline Essa aqui é muito foda mano Que essa aqui é a que mostra Quando você tá enfrentando um boss de ride Ele mostra As skills que o boss tá castando Aí quando chega aqui ó Castou Aí ela começa E vai descendo Vai descendo as skills Então você fica ligeiro Sempre que chegar aqui ó O boss vai castar a habilidade Isso é batata mano Isso aqui é o DBM Em volta É Em forma de visualização Toda vez que você Vê a habilidade aqui Você já sabe o que você tem que fazer Você tem que correr Você tem que ficar Beleza O mouse Trail leaves aqui É o O que eu tô usando pra dar o track O mission helper Calcula a chance de sucesso Na missão Dungeon R.I.O. Classe Esse aqui mano Esse aqui é muito legal também Dungeon R.I.O. Classe Porque se você fizer isso aqui ó E vier em Dungeons Tananã Grupos prontos Masmorras Encontrar grupo Tá vendo que aqui O de vocês vai estar diferente Mas aqui pra mim mostra Quanto que é o I.O. Do cara que tá montando a PT E quais são as classes Que já foram selecionadas Na PT ó Aqui ó Se eu passar o mouse Eu consigo ver o I.O. Dele né Aquele de DPS Tá com 1.069 Aqui automaticamente Já puxou 1.069 Ele tá montando uma Mais 8 Torres da ascensão E aqui velho Mostra que ele já tem Um É estranho né Porque Ele já tem um mago Na PT Muito obrigado MR Números Tamo junto mano Valeu meu parceiro É Então Aí é estranho Porque aqui tá mostrando Que tem um mago na PT Mas aqui é um monge né Então Não sei velho Ah não Mas aqui é a cor do I.O. Aqui não tem nada a ver Com a classe não Ele é mago mesmo Aqui é a cor do I.O. Conforme você vai o pano Por exemplo aqui ó 1845 é azul Aí vai subindo mais Fica roxo Aí quando o cara é muito pica Das galáxias Vai ficando rosa Entendeu Aqui Meio e pouco é verdinho Mesmo tá certo Tá certo Tá certo E aqui são as classes Que tem na PT Essa é uma hora Muito boa Vale a pena demais Beleza E fora isso guys Vocês podem vir aqui No 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 Rider I.O. E Velho Arrepia velho Tipo Vem aqui Fucem tudo Que você Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa Ó pra você ver ó É Frasco da serenidade Isso aqui Se eu não me engano Isso aqui é pra poder Fazer farm Se eu não me engano Essa poção aqui é de farm Meu O que mais Esse aqui são só de consumíveis Né Mas você pode vir aqui ó Vamos voltar mais uma tela aqui Você pode pegar de classes Por exemplo Eu tô de druida Isso aqui é muito legal ó Você que joga de druida Vamos pro guardião Que é o aspecto que eu tô Ele vai me dar Uma barra de status Das minhas skills Do druida guardião Então basicamente ó O luxo geralmente é o top Tá ligado Esse cara aqui Manja demais Ele faz os bagulhos perfeitos Eu precisava de um De veloferro mano Aproveitando que eu tô aqui Será que não tem não? De veloferro Veloferro Porque eu esqueço De apertar o veloferro mano Ó uns que mostra Codão de uma habilidade só Você pode criar Suas próprias auras Também né velho Ó o wiki aura Mostrando se eu tenho Pele de árvore Eu vou instalar esse luxtus aqui Só pra vocês verem Que foda que é o addon Então e aí vocês podem Colocar de acordo Com a classe de vocês Ó se liga Copy wiki aura A gente volta lá no jogo Então barra w a A gente importa Pá Aí já dá import group E automaticamente Já puxa aqui ó Você só posiciona Ixi travou meu jogo Só posiciona onde você quer Né eu vou fechar Esse mini mapa aqui Por exemplo Aqui mano Vou deixar aqui E vou E vamos fechar Aí ó Ele fica As skills Só que tipo São as skills minhas Que tão up Pra eu poder utilizar Então eu vou ali na Vou aqui na parte de farmzinho De couro ali Só pra vocês verem Que da hora Aqui eu acho que já dá Pra fazer mano Já vamos Já vamos gravar Gravar os bichos aqui ó Ele mostra Nos meus buff Debuff Mostra as coisas Que eu tenho Pra utilizar Ó vou usar Algumas coisas aqui Só pra vocês verem ó Usar pele de árvore Automaticamente Já entrou em CD Aqui também Então é uma maneira De vocês controlarem Controlarem o recurso De vocês Sem vocês ficarem Olhando toda hora Na barra mano Caralho Hoje tá lagando Vem Resumindo Não era o Elvui Que tava lagando Meu jogo Não era o Elvui Tá vendo ó Aí ele Ah isso aqui Eu acho que eu vou usar Só porque ele me mostra O Velo Férreo Dois Cara essa barra aqui É o Velo Férreo mano Que top velho Essa barra aqui Que tava coisando É o tempo que eu tava De Velo Férreo Você viu Mas não me mostra Quanto que eu estaquei Dele né Então aí Você tem que estudar o Adam Ver certinho O que que tá acontecendo Tudo Porque aí dá Aí dá bom Esfolamento Eu tô esfolando devagar Porque eu tô sem encantamento Nessa luva aqui Vocês acreditam? Era pra esfolar Muito mais rápido Que isso Mas é legal Que automaticamente A barra de cast Ele muda Tem altas Firulinha Tem altas Vamos matar mais Uns bichos aqui Você Cara O Droga vai ficar puto Que eu dei uma azedadinha No spawn dele aqui Mas It's ok Vamos meter um Moonclean aqui Vamos usar a skill De Moonclean Olha ele mudou a barra Eu mudei de forma Ele mudou a barra Olha que louco O foda é que é muita informação Tá ligado Eu acho Eu acho que vale a pena Mudar o tamanho Deixar um pouquinho Ele tá falando não Pra eu não fazer isso Sorry Sorry bro Sorry bro I'm leaving Just recording A video For youtube Ah é brasileiro Porra É BR porra Caralho mano É do maldito Speak Blinders Esse puto É da guild ainda Mano Meu Deus Caralho Manda salve pro youtube Manda salve Pro youtube Ah Então guys Deixa eu só diminuir o tamanho dessa hora aqui WA Aí a gente vem aqui Druid core Click em group Agora eu aprendi mano Distribuir verticalmente Mentira Eu não aprendi não Cadê o Espaço horizontal A gente pode mexer um monte Comer Eu tenho medo de mexer E cagar Grupo Piscale Ok Tenho medo de mexer E cagar Mais aí Meu Deus É complicado Aqui ó Aqui ele vai ficar Do tamanho certinho Aqui no meio E aí E aí Pão Pô Agora ficou dream Hein mano O maluquinho Não tá esfolando Os bagulho O lag Animinho Guys Se alguém Se alguém Que não estiver assistindo Esse vídeo E souber Como é que Tira esse lag Cara Que lag Imbecil Mano Vamos lavar o Valkyrie aqui Só pra gente limpar Rapidão Ah eu consigo ver Quantas cargas De veloferro Eu tô Uh Oito cargas De veloferro Mano Pô Isso é uma informação Que eu não tinha Seis cargas Cinco cargas Cinco cargas Eu acho que o máximo São oito Tá ligado É só pra isso Que eu quero esse Adam Mano Eu quero ver Quantas cargas De veloferro Eu tenho Dá pra ver Os proc Ali também Muito bom Velho Porra Aurinha Fenomenal Viu Vou só Coisar isso aqui Mas é isso Manos Nosso vídeo De Adams É simples Mas é de coração Se alguém quiser Tem muitos guias De TSM Aí no Youtube Eu ainda não tô preparado Pra fazer um guia Desse naip Pra vocês Que é bolado E como eu disse No começo do vídeo Que sigam de referência Tá ligado Se isso aqui Não for uma coisa Que vocês Falar Não gostei De tal Não precisa instalar Os que você acha Que vai servir Pra sua gameplay Utiliza os métodos Que eu passei Pra vocês Aqui O Agro.io Vai lá Vai lá no Curseforge Dá uma pesquisada Lá tem muito Adam da hora Tem muitos outros Vídeos de criadores De conteúdo Daí a respeito A respeito Que eles Utilizem Então Vai pegando Um pouco De cada um E montando O playstyle De vocês Isso aqui Foi só uma dica E uma maneira De agradecer Vocês Por tudo Que vocês Têm feito Por mim Aqui no Youtube O pessoal Tem me pedido E eu falei Que ia postar Um vídeo A respeito De Adams Hoje Eu pretendo Fazer vídeos De raid Também Dando uma raidada Porque eu tô gostando Bastante de fazer Raid Tá muito louco Vou tentar Fazer uma normal Com a guild Vamos botar a galerinha Pra ver lá Como é que tá o esquema E vamos continuar Nosso farm de gold Pra poder chegar A um milhão logo E matar essa série Beleza? Forte abraço pra todo mundo Um ótimo começo de semana E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys Um beijo